E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Akuma e também o Alex. Confira o vídeo até o final, se inscreva, para quem não é inscrito, deixe seu like, comente, fique à vontade. E é isso aí, no fix aí, que está na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Akuma Agarra, você Pegando Como assim? Enki Pessoal Não, vou morrer desse jeito Esse inscrito, esse jogador é um inscrito do canal, eu já enfrentei ele, perdi feio, viu? A gente estava jogando com o Seth, foi uma vergonha, mas desolva. Ele joga bem, tem que tomar muito cuidado aqui. Eu tenho que usar, senão eu vou perder. Olha! Toma aqui, antes que eu fude. Toma aqui, antes que eu fude. Vai pra cima. Toma. Toma. uma porrada agora é tchau né YES agora vai ser met point decisão final ai que medo ai sentei bem na magia você vai ver calma lá muito cuidado aaa gente estou tentando me aproximar aqui fica lá quem fica no canto lá é você vai a akuma muito cuidado gente que tenso aaa toma vai ficar com a magia né calma lá toma aaa 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 agora vai o eu não vou toque a onzinha salvadora Ah, Alex! Puxa! Estranho, hein? Eu acho que o cara esqueceu o controle lá, foi no banheiro, foi um... Ah, bate no King. Meu, cadê o cara que não aparece? Ah, ele voltou. Bom, deixa ele me bater aqui. Pra ficar o sangue do mesmo tanto, né, gente? Vou ver mais justo. Ele deve ter esquecido ou ter feito alguma coisa. Ah, agora já deu, né, amigo? Ah! Oh, agora vai ser a luta de verdade. Que legal, meu. Ele esperou. Valeu! Uh! Agora vamos jogar... Certo. Aproveitando. Agora é pra valer. Eu já tomou café. Ah! Oi! Sim! Eita! Gente, eu não achei uma oportunidade pra puni-lo. E me lasquei. E me lasque. Ah, não vai ficar assim, não. Calma lá. O poço aqui é triste. Joga bem. Pra cima. Toma! Pulei, pra você ver. Toma! Pé de paloma! Yes! Round 1. Fight! Pra cima, continuando. Puleão. O ar. Se eu preciso tomar cuidado, ele tem agarrão também. Ah! Ah! Isso aí! Dá pra mim. Joga bem. Sabe atacar no momento certo. Mas... Preciso ganhar. Para! Eita! Uh! Oh! Esperando a oportunidade pra ele. Bate. Vamos tomar cuidado, senão também vou perder. Ah! Extensão, gente! Medo de lá. Ai! Não! Que porra! Não! Era tudo que eu tava imaginando. Uh! 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 Round 2. Fight! Get! Agora você vai ver. Ah! 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 Gente! Do jeito que eu vou perder! Para! Que pena! Você errou. Ah! Let's go! Let's go! Toma! Let's go! Esse golpe! Do let's go! É muito bom! Vai muito sangue! Vai dar esperança! Calma! Ah! Crush! Crush! Final! Final! Agora! Muita atenção! Muita atenção! Chega! De porrada! Ai Cadarrão do útero Gente, o útero Nossa, com muito cuidado Toma, meu poder Eu estava preocupada Que eu vi com você Ai, o dele está cheio Metei tudo cheio Mais um pouco Pula Yes E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas E até mais Tchau Tchau